o pessoal hoje eu vou abrir um saco de cílio desse aqui para começar a barboa então vou abrir um saco desse aqui hoje pegar uma faca aqui né não aqui tem um facão vamos lá lá e nós vamos pegar um dois três quatro e vou pegar um desses aqui Eita porra que pesou viu tá pegando aqui para você ver pessoal a gente tá pegando né ajeitadinha aqui primeiro sacadé da reserva que foi feita vamos lá e vamos ver como é que tá né pessoal agora tem um armazenho para guardar cheirou o saco tá bem maduro pessoal isso aqui é meio misturado com capim aqui não vai o jeito tá bem maduricinho como se diz pegar aqui a bacia para botar para levar para eles e olha aqui e está na faixa dos 30 dias por aí foi feito essa faixa é toda aí que é do peixe e aí e aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí Eu gosto de botar com um pouquinho de sal mais avultado, isso aqui tem uma misturinha de cana, aqui tem uma mistura de cana, de milho e de capim, tudo junto e misturado como se diz, não sei se vocês vão pegar né, que estava comendo o capim verdinho, vou botar aqui e já vim pegar o celular para vocês verem, olha o prato cheio. Será que o become? Será que o become? Vamos botar um punhadinho para ver? Vamos botar um punhadinho para ver? Eu fui dar água a ela, ela entrou dentro da barragem, tomou um banho, ficou bem branquinha. Você quer mé? Quer cedo? Chega. Nunca nem viu. Deixa eu botar aqui no capimzinho. Nunca nem viu o cedo pessoal, olha como ficou branquinho. Olha, mas mastigou. Mas mastigou. Está aprendendo né? Está aprendendo a comer né? Não é? Não é? Respondeu né? É isso aí, bora lá olhar o boinho. Estão comendo mais devagar um pouquinho, mas estão comendo. Daqui a pouco eu, daqui a pouco eu coloco um pouquinho de agudão por cima. Daí, fica mais velho para esconder. Daqui a pouco não está cabendo os dois no mesmo coxa. Então, vamos lá. Dô. Obrigado.